Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo vamos treinar um pouco de multiplicação. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Agora, se você quiser ter acesso a vídeos exclusivos para membros, torne-se um membro do nosso canal. Vamos lá! Hoje vamos realizar essas multiplicações. A primeira delas foi sugerida pelo Caio Felipe, que disse Boa tarde, professor. Faça um vídeo da multiplicação de 45 por 15, por favor. Utilizou aqui as palavras mágicas, né? Estou com muita dúvida. Que Deus te abençoe. Obrigado. Valeu, Felipe. Vamos lá. Vamos multiplicar. Antes de realizar essas multiplicações, vamos recordar a tabuada de multiplicar do 4 e também do 5. 0 vezes 4 é 0 porque é nenhuma vez 4. 1 vezes 4 é igual a 4. 2 vezes 4 é igual a 8. 3 vezes 4 é igual a 12. 4 vezes 4 é igual a 16. 5 vezes 4 é igual a 20. 6 vezes 4 é igual a 24. 7 vezes 4 é igual a 28. 8 vezes 4 é igual a 32. E 9 vezes 4 é igual a 36. Basta partir do 0 e somar 4 em cada etapa. Você vai obter todos esses resultados. Agora, vamos ver aqui a tabuada de multiplicar do número 5. 0 vezes 5 é 0. 1 vezes 5 é 5. 2 vezes 5 é 10. 3 vezes 5 é 15. 4 vezes 5 é igual a 20. 5 vezes 5 é igual a 25. 6 vezes 5 é igual a 30. 7 vezes 5 é igual a 35. 8 vezes 5 é igual a 40. 9 vezes 5 é igual a 45. Prontinho. Basta partir do 0 e ir somando 5 em cada etapa. Agora, estamos prontos para realizar todas essas multiplicações. Veja que em cada uma delas sempre tem um fator envolvendo apenas os algarismos 4 ou 5. Por isso que eu revisei aqui a tabuada de multiplicar do 4 e também do 5. Acompanhe. 5 vezes 5, para começar, 5 vezes 5 é igual a 25. Escrevo o 5 do 25 aqui e o 2 do 25 vem aqui para cima do próximo algarismo. Agora, 5 vezes 4 é 20 e 20 mais esse 2 aqui dá 22 que eu escrevo em seguida, dessa forma aqui. Agora, terminei com 5. Agora, vou multiplicar utilizando o 1. 1 vezes 5 é 5. Escrevo bem aqui no pé da coluna do 1. 1 vezes 4 é 4. Escrevo logo em seguida. Pronto! Estamos prontos agora para começar a próxima etapa. Muita gente gosta de completar esse espaço vazio aqui com um 0. Então, vou completar aqui com um 0 dessa vez. 5 mais 0 é ainda 5. 2 mais 5 é 7. E 2 mais 4 é 6. Então, o nosso resultado é 675. Quanto é 15 vezes 45? 15 por 45 é 675. Beleza! Está tudo ok? Vamos partir para a próxima multiplicação. Agora, vamos multiplicar 26 vezes 44. Acompanhe. Eu começo fazendo 6 vezes 4. 6 vezes 4, veja só, está bem aqui, é 24. Eu escrevo o 4 do 24 aqui e o 2 do 24 vem para cá. Em seguida, eu vou fazer 6 vezes 4 de novo, que é 24. E eu vou adicionar esse 2 aqui. 24 mais 2 é 26, que eu escrevo bem aqui. E terminamos com 6. Vamos brincar agora com 2. Vamos começar fazendo 2 vezes 4, que é 8. Escrevo 8 aqui no pé da coluna do 2. Em seguida, eu tenho 2 vezes 4 de novo, que também é 8. Escrevo logo em seguida. Esse espaço vazio eu vou completar com o 0. E agora, vamos realizar uma adição. 4 mais 0 é ainda 4. 6 mais 8 é igual a 14. Eu coloco o 4 do 14 aqui. O 1 do 14 eu vou colocar bem pequenininho aqui, só um tracinho assim. E vamos adicionar. 1 mais 2 é 3. 3 mais 8 é 11. Então, eu escrevo bem aqui. Podemos dizer que 26 vezes 44 é 1.144. Quanto é 26 vezes 44? 26 por 44 é 1.144. Beleza! Mais uma multiplicação realizada com sucesso no nosso canal. Se você está aprendendo esse conteúdo agora, ou se você quer praticar, eu sugiro que você pause o vídeo, tente realizar a multiplicação. Logo em seguida, dê continuidade ao vídeo para conferir junto com a gente, ok? Vamos lá! Vamos começar aqui. Temos 454 e vamos multiplicar por 38. 8 vezes 4, veja só, 8 vezes 4 é 32. Eu escrevo o 2 do 32 aqui e o 3 do 32 vem para cá. 8 vezes 5 é igual a 40. Veja só, 8 vezes 5 é igual a 40. Adicionando ainda esse 3, eu fico com 43. Eu deixo 3 do 43 aqui e o 4 vem para cá. Agora, 8 vezes 4, quanto que é? Veja só, 8 vezes 4 é 32. Aí, eu vou adicionar esse 4 aqui. 32 mais 4, 32 mais 4 é 36. Então, escrevo bem aqui. Terminei com o 8, agora eu vou brincar com o 3. 3 vezes 4, 3 vezes 4, 3 vezes 4 é 12. Escrevo o 2 do 12 no pé da coluna do 3 e o 1 do 12 vem para cá. Coloco só um tracinho. 3 vezes 5 agora. 3 vezes 5 é 15. 15 mais esse 1 aqui dá 16. Escrevo o 6 do 16 aqui e o 1 vem para a próxima coluna. 3 vezes 4 agora. 3 vezes 4 é 12. E 12 mais esse 1 aqui é igual a 13. Eu escrevo logo em seguida. Pronto! Estamos prontos para a próxima etapa, na qual eu vou realizar uma adição. Eu vou completar aqui com um 0 para ficar mais bonitinho e vamos em frente. 2 mais 0 é 2. 3 mais 2 é 5. 6 mais 6 é 12. Eu deixo o 2 do 12 aqui. O 1 vem para cá. Coloco só um tracinho assim. 1 mais 3 é 4. 4 mais 3 é 7. Aqui está. E aqui temos apenas o 1. Então, acabou. Nossa resposta é 17.252. Vamos conferir com o Google quanto é 38 vezes 454. 38 por 454 é 17.252. Mais uma multiplicação realizada com sucesso. Se você quiser, pause o vídeo, tente realizar essa multiplicação aqui e deixe um comentário com a resposta que você encontrar. Eu vou gostar de ver. Se este vídeo te ajudou, você também pode deixar no seu comentário uma carinha sorrindo e você pode compartilhar o vídeo. Se você quiser ajudar o nosso canal a continuar crescendo, você pode tornar-se um membro do canal e ter acesso a vídeos exclusivos. No vídeo de hoje, exclusivo para membros, eu vou realizar essa multiplicação aqui. Torne-se você um membro do canal e tenha acesso a esses vídeos exclusivos. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!